Sem passadeira vermelha e grande mesa, mas por videoconferência, a Cimeira da União Europeia desta quinta-feira centra-se nas medidas para enfrentar a Covid-19. Os correspondentes da Euronews em Bruxelas referem as prioridades de alguns países. A Alemanha está obviamente atenta à discussão sobre as chamadas obrigações Corona, já que a Alemanha é tradicionalmente contra todas as tentativas de emitir dívida pública comum. A Espanha é um dos nove países que assinou esta carta que pede maior solidariedade europeia, o que significa que faz parte dessa aliança dos países do Sul. Na Hungria não se está a prestar muita atenção a esta Cimeira e o primeiro-ministro, Viktor Orban, quer apenas obter uma coisa por parte dos outros líderes, que não critiquem a sua proposta para uma lei de estado de emergência. Itália foi o país mais afetado até agora. O que quer o governo desta Cimeira? Deverá ser algo mais do que solidariedade. Antes de tudo, quer evitar um abismo perigoso entre os países do Norte e do Sul na União Europeia. Mas quer, ao mesmo tempo, ter algumas garantias financeiras. O presidente francês Emmanuel Macron quer ter a certeza de que os Estados-membros e instituições da União Europeia vão concordar com novos instrumentos orçamentais monetários e fiscais para garantir o financiamento a longo prazo das medidas para enfrentar a crise. Ótimo, colegas. Muito obrigado. Obrigado. Ok, meuочeks reproduzco. Muito obrigado. Até a próxima. Chega até ! A CIDADE NO BRASIL